Em Assassin's Creed Origins, pela primeira vez na franquia fomos introduzidos a um conceito de realidade versus simulação, que são observados nas mensagens que os Isos deixaram lá nas tumbas egípcias. A gente consegue ver lá, né, projeções e caminhos dados pelos precursores pra que nós, humanos, conseguíssemos entender a quebra do código. Mas, peraí, o que seria isso, o código? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed e um pouquinho de lore pra entender o que tá rolando na fase atual da franquia, né, e explicarmos então o que seria o tal código no qual a Layla, ao que parece, está prestes a quebrar. A primeira definição de código é vista nas mensagens deixadas, como eu falei, pelos Isos lá em Assassin's Creed Origins, nas tumbas egípcias. No segmento 2, em específico, é dito o seguinte... O código. Equações que definem a vida. Eles estão nascidos profundo dentro de todas as estrelas e todas as moedas de dor. Cada segundo que passam é uma palavra, um símbolo. Toda parte de uma língua, mas simples, que existe dentro do frame de tempo em si mesmo. Com base nessa mensagem, o código seria uma interpretação matemática universal, né, ou seja, algo que tá ligado a uma verdade empírica, onde se conseguirmos dominá-lo, né, vamos ter aí a capacidade de romper as leis da física que nós conhecemos até hoje. Isso é algo muito complicado, muito difícil pra mente humana conseguir absorver, mas os Isos não. E eles já haviam deixado isso muito claro pra gente desde Assassin's Creed 2, quando o Ezio se encontra, né, com a Minerva, lá na câmera, embaixo da Capela Sistina. Neste encontro, ela mesmo comenta que existem, né, coisas que ainda não somos capazes de compreender, quando o Ezio questiona se ela era uma deusa ou se ela ainda existia, né, se ela tava viva. Na verdade, aquela visão vista pelo Ezio era uma mensagem gravada nos artefatos dos precursores. Você pode até se perguntar, ah, mas como assim? É mentira, o Ezio, ele consegue interagir com ela? Como que isso aí pode ser gravado? Verdade. O Ezio pergunta pra ela, em certo momento, vocês são deuses? E a Minerva responde, não, não somos deuses, somos apenas aqueles que vieram antes, tal. Na verdade, pessoal, com o conhecimento do código, ela já sabia, provavelmente sim, ela já sabia que o Ezio perguntaria isso e já deixou sua resposta gravada. Cara, é muito louco. É um assunto muito retardado, né? Isso que ela fez, né, ou seja, já prevê o futuro, já saber o que o Ezio perguntaria e já deixar isso gravado, é conhecer o código, entender o que virá depois e já preparar o material pra, entre aspas, né, se comunicar como se fosse em tempo real, sendo que, na verdade, tudo foi premeditado antes. Os Isos eram capazes de fazer isso, né, de deixar gravada uma mensagem já sabendo qual seria a interação, quais seriam as perguntas, como isso iria funcionar e todas essas mensagens gravadas nos próprios artefatos precursores, né, vulgo aí a maçã do Éden, as chaves de Maziaf, a própria lança do Leônidas. Pra eles que conheciam o código, era muito simples, né, deixar aí qualquer mensagem gravada, calculando exatamente o momento que a mensagem seria vista dentro do Animus. Por isso que o Ezio, o Bayek, eles são chamados de mensageiros. A mensagem, ela não era especificamente pra eles, né, a mensagem era pra Desmond e pra Laila, que estariam observando tudo muitos anos à frente através do Animus. Cara, que bizarro! Esses Isos eram zica mesmo! No segmento número 3, veja só, eles iniciam dizendo o seguinte pra Laila. Tá aí, galera, a prova de que eles conseguiam, através do código, enxergar lá na frente. Então, resumindo, os Isos, conhecendo o código, conseguiam ler diversas linhas do tempo de realidades paralelas e, assim, determinar em que ponto exato eles deveriam deixar uma mensagem. Basicamente, era como eles conseguiam enxergar o futuro, só que de uma maneira a usar cálculos pra poder descrevê-los, pessoal. Mas, peraí, como assim cálculos? Beleza, vamos começar a entender o código, tá? Eu sei, galera, que é um assunto complicado, vocês podem rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Pra poder compreender e qualquer dúvida a gente tá aqui. Mas, enfim, vamos começar lá com Pitágoras, tá? A gente vê em Assassin's Creed Odyssey que o Pitágoras, ele é um descendente da linhagem Iso. Ele dedicou anos e anos da sua vida pra estudar os mistérios escondidos lá na Ilha de Terra, na Grécia. Ele era um grande estudioso dos números, da sua relação com a natureza e da existência do homem. E isso é real, tá? Historicamente falando, isso é verdade. Ali no game, ele fala com a Cassandra que ele tava nessa região estudando o conhecimento da primeira civilização. E sim, ele estava provavelmente estudando aí a essência do código. E um artefato que tudo indica auxiliar o usuário a abrir a sua mente pra absorver e entender é o Bastão de Hermes. Que tava ali com Pitágoras o tempo todo. Depois foi passado pra Cassandra e hoje tá com a Laila, né? Acredito que na lore de Assassin's Creed, até mesmo pelo fato dele estar ali com o Bastão, de abrir a sua mente e decifrar o código. Ele conseguiu criar aí o Teorema de Pitágoras. Todo mundo, né? Já ouviu falar aquele do triângulo retângulo que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembram disso aí? Na vida real, esse é um Teorema matemático que, acreditem ou não, já foi aplicado desde a medida de distância entre lugares na Terra até a medida de distâncias espaciais com relação à velocidade na luz. Ou seja, galera, parece que de alguma forma, né? Esse Teorema, sim, existe dentro de várias coisas a nível universal. Isso é conhecer o código. É conhecer o universo e as suas leis de maneira muito plena dentro da lore de Assassin's Creed. Indo agora pra Assassin's Creed Origins, como eu falei pra vocês, a gente tem uma série de mensagens chamadas aí de segmentos, né? E é importante entendermos o que seriam elas. As mensagens que o Bayek escuta em Assassin's Creed Odyssey, né? Na visão dele, lá em 48 a.C., eram sons inaudíveis, né? Ele não entendia nada, ele não conseguia compreender o que aquelas mensagens estavam dizendo. Mas, na verdade, elas estavam criptografadas, tá? Pra que somente Layla, dentro do Animus, conseguisse decifrar. Ela, por sua vez, conseguiu decodificar, entender a mensagem por trás desses sons inaudíveis ao Bayek, né? E sim, catalogá-los como algo muito importante em seu laptop. A mesma coisa aconteceu lá em Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations, né? Quando a gente tá com o Ezio ali, e ele vê as projeções gravadas de Minerva e Júpiter. Mas, aquelas mensagens não eram endereçadas pra ele, pro Ezio, e sim pro Desmond. Porém, né? Diferente agora com o Bayek, essas mensagens não estavam criptografadas. E por isso, o Ezio conseguia entender uma mensagem, ao invés de Bayek, que só ouvia sons estranhos. E volto a dizer que isso só foi possível porque os Isos calcularam, sim, por matemática, tá? O código. Que a Layla e o Desmond estariam ali, naqueles momentos, dentro de um Animus, vivendo as memórias de Ezio e Bayek. Então, pessoal, dessa maneira, a gente consegue ver o domínio do código sendo aplicado pelos Isos. E, com isso, deixar mensagens em diferentes momentos do futuro, pra evitar o que eles, né? Através desses cálculos, provavelmente já tinham previsto há milênios atrás. Uma grande catástrofe que acabaria com o mundo. Mas como assim? Enxergar o futuro? Viagem no tempo? Não, não. Não, pessoal, não é isso. Nesse caso, os Isos não fizeram uma viagem no tempo, mas provavelmente uma simulação. Veja, no segmento 1, o que é falado. Ou seja, com o conhecimento do código, né, das equações matemáticas aí, os Isos foram colocados, provavelmente em algum ânimo dos Isos, e eles conseguiram sim ver, enxergar, né, vários caminhos alternativos, sempre observando os nodos, que são meio que pontos de bifurcação de uma estrada. Esses nodos, galera, eles são descritos no segmento número 4, saca só. Exemplificando melhor, digamos que você tem uma única linha do tempo. Ali, você tem um nodo, que é uma bifurcaçãozinha, que cria, por exemplo, duas linhas alternativas, duas linhas paralelas, tá? Uma realidade, outra realidade. Então, o nodo é exatamente este pontinho, criado por alguma interferência na linha temporal original, onde, a partir dele, outras possibilidades são criadas. Então, basicamente, os Isos olharam várias dessas possibilidades, até encontrarem uma única linha do tempo específica, onde encontrariam Desmond. E tem gente que ainda briga comigo, ou fica totalmente abismado quando eu falo que dentro da franquia existem realidades alternativas, né? Tá aí, ó. Na vida real, pessoal, na física, isso é chamado de paradoxo do avô, que é basicamente o seguinte, ó, o que aconteceria com você se você fosse capaz, né, de voltar ao passado e matasse acidentalmente aí o seu avô? Na teoria, onde existem realidades alternativas, você teria criado aqui um nodo, né? Onde uma nova realidade seria criada daquele ponto onde você matou o seu avô, e nessa realidade nova, você não existiria. Enquanto isso, paralelamente, você continuaria existindo de forma normal na realidade onde você sempre viveu. Na opção onde realidades alternativas, realidades paralelas não existem, ao matar o seu avô, você some. Geralmente, essa é a opção que é mais mostrada, né, nos filmes de ficção. Tipo, você volta pro passado e acaba alterando o futuro, sei lá, atrapalhando o romance dos seus pais, alguma coisa do tipo, você acabaria não existindo. Isso é muito abordado. Mas na Lorde Assassin's Creed, realidades alternativas existem. Honestamente, isso seria bem abordado em um outro vídeo, tá? Até vou fazer, mas eu acho que é quase que impossível, né, difícil você falar sobre o código sem entrar em realidades alternativas, explicar o que é o nodo e tal, e eu acho que isso aqui já tá ficando um vídeo bem completo, mas depois eu vou decidir se eu faço um somente sobre as realidades alternativas dentro da franquia. No entanto, pessoal, embora os ISOs consigam, né, usar o código pra, através dos cálculos matemáticos, identificar linhas do tempo, os consimulações, ver coisas que estão pra acontecer, deixar mensagens e tudo isso que eu já falei aqui, né, eles não conseguem interferir, alterar qualquer linha do tempo. Eles são praticamente observadores. E podemos ver essa afirmação no segmento número 3. Beleza, os ISOs são os leitores dessa simulação, assim como vimos há pouco, né? No máximo mensageiros aí. Mas e o autor? Quem tá escrevendo essa linha do tempo? O autor realmente seria aquele que, com o conhecimento do código e o equipamento necessário, conseguiria quebrá-lo. Conseguiria quebrar o código, ou seja, alterar a posição de um nodo, criar ou extinguir com todos eles, entendeu? Aí entra toda a trama da Aleteia, da Laila e o bastão de Hermes Trimegisto. Provavelmente, né, a Laila, ela tá prestes a ser esse, entre aspas, autor, alguém que consiga quebrar o código e reescrever, vamos dizer assim, todas as linhas do tempo. Mas, bom, isso vai ficar pra um próximo vídeo, pra que vocês consigam digerir todas essas informações. Inicialmente isso seria um vídeo só, pessoal, mas ficaria muito grande, né? Muita coisa pra absorver entrariam em parafusos. Eu sei, eu entro em parafusos quando eu paro pra pensar nisso. Então, assim, nós dividimos, tá? Primeiro explicando o que seria o código, e depois um próximo vídeo falando sobre a Laila e a possível quebra do código, ela sendo aí a autora citada pelos ISOs na simulação. Galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejam duas, três, quatro vezes pra entender. Levantem questões, nós vamos tentar responder também, tá? Esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que eu faço, e eu sei que não vai ter visualização, a galera geralmente não vai gostar, porque... vai! 70% ou 80% da comunidade Assassin's Creed curte mesmo o gameplay em si, não a lore. Mas se você é um cara que quer aprofundar um pouco mais, com certeza esse vídeo é pra você, foi feito pra você. Então, aproveita aí, cara. A partir de agora, quando alguém te perguntar o que é o código na franquia Assassin's Creed, você vai poder responder tranquilamente. Olha, cara, o código citado em Assassin's Creed basicamente são equações matemáticas que ditam a natureza do universo e o seu tempo. Aquele que o decodificar, aquele que entender o código completamente, talvez seja capaz de reescrever a realidade. Ao que parece, os Isos já conseguiram entender essas equações a ponto de checarem linhas do tempo, usando simulações, né? Pra descobrir informações úteis do futuro. Aliás, foram checando essas simulações que eles chegaram até o Desmond e viram nele a pessoa responsável por estar presente de forma, assim, precisamente calculada no exato nodo que definiria aí duas possibilidades de realidades. Uma onde o mundo acabaria e outra onde seríamos salvos pelo seu sacrifício. Viu? Facinho! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quero aprender ainda mais sobre a lore da franquia. A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando. Que, aliás, sem o auxílio, sem a consultoria desses monstros, este vídeo não seria possível, beleza? A comunidade do Amino também tá te esperando e o grupo do Telegram. Lives todas as terças e sextas, às 19 horas. E elas não acontecem mais aqui no YouTube. É em outra plataforma. O link tá aqui na descrição, vai lá. Já deixa sua inscrição também pra não perder nenhuma das nossas lives que, ó, cá entre nós, são divertidas demais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Amém.